Se não é amor Se não quer, então me larga no meu canto Eu tô abrindo mão, lutando contra o coração pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te ama, eu não posso esconder Não tem jeito, eu assumo, eu aceito, eu só penso em você Bebi pra esquecer, mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer, mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte te reencontrei Se não é amor, por que que tá doendo tanto? É tanta solidão que eu tive que tomar o corre pra esquecer Se você não me quer, então me larga no meu canto Eu tô abrindo mão, lutando contra o coração pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te ama, eu não posso esconder Não tem jeito, eu assumo, eu aceito, eu só penso em você Bebi pra esquecer, mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer, mas no final do corre me lembrei Que na noite passada eu perdi você E no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer, mas no final do corre me lembrei Bebi pra esquecer, mas no final do corre me lembrei